O mascote Raposão e os jogadores Léo e Alisson estiveram em um hospital de Belo Horizonte para fazerem uma surpresa para um torcedor para lá de apaixonado, o jovem Alain. Ele foi presenteado com o kit do maior de Minas e com o manto celeste. Hoje a gente vem transmitir esse carinho também, essa força para ele nessa situação, um pouquinho mais de esperança, isso é legal. Juntamente também dando uma palavra de conforto, dando uma palavra de alegria. O momento também foi especial para a Erenice, mãe do Alain. Mesmo vendo a situação dele assim, mas para mim é uma alegria contagiante que meu coração não cabe, tanta alegria. No final da visita, claro que não poderia faltar aquela foto para registrar o grande encontro. A gente fica feliz de ter vindo aqui, trazer um pouco da alegria para ele. E tenho certeza como eu, o Léo e os outros jogadores também vai estar do lado dele. E o que nós puder para ajudar ele aí, qualquer dia ele também possa estar na toca do nosso lado, sorrindo. E o mais importante é isso, acho que é mostrar a alegria e a gente tenta fazer da melhor maneira possível para que ele se sinta bem, se sinta feliz. Logo, logo, logo aí ele vai sair desse lugar aí que ninguém merece estar. Estamos de volta e todos torcendo juntos pelo Alain. Sim, Alain, estou aqui para te mandar um abraço, falar para você também mais uma vez que todo o grupo do Cruzeiro está torcendo por você. E que você vai sair dessa e esperamos você aqui na toca, no Mineirão, para estar junto com a gente, assistindo um treino, entrando em campo com a gente. Pode ter certeza que estamos todos torcendo por você. Um forte abraço e que você vai sair dessa. Deus abençoe. Brian, você é mineiro de Belo Horizonte. Onde você passou a sua infância aqui? Sim, eu sou nascido e criado na Serra, no Cafézal, melhor dizendo. E depois já rodei muito, já morei em todo canto de BH. Mas tenho muito orgulho de Belo Horizonte. E sua família mora aqui ainda? Sim, sim, todos. Meus pais, meus tios, minha avó, todo mundo, família toda de Belo Horizonte. E você agora se casou e tem também uma filhinha? Sim, sim, tem a Alice que fez cinco meses agora essa semana. Tem uma esposa chamada Paula e uma mãe também muito querida, que eu não posso deixar de falar. Meu pai também e muitos familiares e amigos também que estão sempre me apoiando, sempre me ajudando em tudo. Você tem o apoio da família e você também agora tem a possibilidade de dar melhores condições para eles. Sim, sim, eu acho que isso que todo mundo busca. Para quem é de família humilde, como eu sou, e muitos acontecem que vêm assim também da infância, de poder estar sempre crescendo na vida, de poder dar uma condição melhor para os pais, para a família, depois que adquirem um filho, uma esposa, um casamento. E para mim, graças a Deus, agora está tudo caminhando bem, com o apoio deles também, que sempre me ajudaram desde criança, estar realizando esse sonho de poder estar num clube agora como o Cruzeiro, por fazer de tudo por eles, como eles sempre também fizeram por mim. Existem outros jogadores que têm esse mesmo sonho. O João Anderson, do Sub-20 do Cruzeiro, também sonha em poder ajudar a sua família. Nós estivemos lá na Toca 1 e batemos um papo com ele. Tem novidade no ataque do Cruzeiro Sub-20. O jogador está chegando para passar dois anos aqui no Cruzeiro e vocês vão conhecer ele hoje. João Anderson está aqui do meu lado, bem-vindo ao Cruzeiro. João Anderson, como que foi a sua chegada? Minha chegada aqui no Cruzeiro foi tranquilo, muito bem recebido por toda a diretoria, todo funcionário do clube. Estou muito feliz de estar aqui. Agora espero poder retribuir toda a confiança e trabalho da diretoria dentro de campo e dando alegria à torcida do Cruzeiro. Chegou, iniciando agora a caminhada no Cruzeiro. Vamos lá então. João Anderson, o que você conseguiu perceber aqui do Cruzeiro, estrutura? Já conheceu até os neleques da equipe? Então, o Cruzeiro é uma grande equipe, né? A estrutura é muito boa. Conheci alguns meninos só, né? Estou se introduzando ainda com a rapaziada aí, mas está tudo certo. Estou feliz aqui e espero agora mostrar muito trabalho para a equipe do Cruzeiro. Como que foi a notícia? Te ligaram, avisaram, ó, está sendo chamado aqui para o Cruzeiro. Como que foi receber essa notícia? Então, eu tive a notícia, meu empresário me falou do interesse do Cruzeiro, né? Aí, no momento que ele me disse sair, eu fiquei animado para vir logo para cá e fazer história com a camisa do Cruzeiro. O Cruzeiro é uma equipe espetacular, tem uma camisa muito pesada e tem que ter muito amor, muito futebol para poder representar da melhor maneira possível. Já que a gente está te apresentando para o torcedor, vamos conhecer um pouco também da sua história no futebol. Como que foi o seu começo? É, o começo foi com nove anos, né? Nove anos foi quando eu cheguei no São Paulo. Antes disso, eu entrei na escolinha, mas foi tudo tranquilo, né? Fiquei uma semana de avaliação no São Paulo, fui feliz em passar de primeira e daí para cá as coisas foram acontecendo naturalmente. Olha, você veio da Bahia, mas foi em São Paulo que tudo aconteceu, em Limeira, onde os seus pais moram hoje. Mas não foi fácil assim, não. Você me contou em off aqui que teve muita batalha, muita gente ajudando. Conta para a gente isso. É, com certeza, né? Não foi fácil. Começo muito difícil, né? Família não tinha muita condição. Então, mas graças a Deus esperamos tudo isso. Hoje, as coisas são diferentes e espero poder fazer história no futebol para poder ajudar a minha família. Eles sempre me ajudaram. Também muitas pessoas me ajudaram também. Sou grato a todos eles. Meus professores da escolinha é onde eu comecei. Grato ao São Paulo. E agora é mostrar o futebol mesmo e poder fazer história com a camisa do Cruzeiro. Estamos aqui na sua área. Atacante, qual que é o seu perfil aí de jogador? Tem algum tipo de gol que prefere fazer? É, então, estamos aqui na minha área, né? Meu estilo de jogo é centroavante, né? Mas um centroavante que tem as características de poder sair da área, poder se movimentar, receber a bola. E finalizo também. Esse é um dos meus pontos fortes. E acho que é mais isso aí. Agora é trabalhar muito e poder fazer muitos gols aqui com a camisa do Cruzeiro. Sub-20, 20 anos, portinha no profissional. Tem algum desejo, pensamento para o profissional do Cruzeiro também? É, com certeza. A categoria Sub-20 é que está ali do ladinho do profissional, né? Então, o Cruzeiro hoje é um clube que dá muitas oportunidades para os garotos lá em cima. E comigo não é diferente. Eu chego aqui no Sub-20 para poder acrescentar, poder ajudar a equipe, poder mostrar o meu futebol. E quem sabe conseguir uma vaga lá em cima, que é o que eu planejo, que é o que eu trabalho, que é o que eu busco. E espero ter essa oportunidade lá em cima, que o meu sonho é poder fazer história com a camisa do Cruzeiro profissionalmente. Isso aí, vocês conheceram o João Anderson, a história do jogador. E agora vocês vão conhecer o futebol dele também. Bem-vindo, boa sorte aí no Cruzeiro. Muito obrigado. Valeu, Nação Azul! Praia, você pega bem na bola de fora da área. Você apoia a defesa, mas você gosta de jogar mais solto? Acho que tudo depende da forma que o treinador passa pra gente. Tem que se adaptar da forma que ele goste. Eu, particularmente, claro, que eu gosto de estar fazendo gols. Estar apoiando sempre o ataque, podendo chegar na área, podendo finalizar de fora da área. Que eu tenho essa facilidade de bater bem na bola. Então, mas da forma que o treinador passar, eu tenho que adquirir e poder praticar. Tem treinadores mesmo, como experiência que eu tive em Portugal. Assim que acaba de chegar, eles já dizem que a primeira coisa lá no lateral tem que marcar. Pra depois atacar. Então, o que o Bento pedir, eu vou poder estar fazendo. Então, se tiver que marcar mais, eu vou marcar. Se tiver que apoiar, eu vou apoiar. Pra sempre. Mas, claro, também eu gosto pra mim de poder estar sempre atacando. Essa disciplina da marcação, você aprimorou lá em Portugal? Sim, sim. Frisando mais uma vez, lá, o primeiro pensamento de um lateral é marcar. E lá, indo o lateral, chama defensor esquerdo, defensor direito. Então, eles tratam muito a parte defensiva lá do lateral. E agora, no América, recentemente, eu tava jogando mais solto. De uma forma que o meu antigo treinador gostava também. E eu pude começar o ano bem também, fazendo gols, podendo ajudar o América. E agora, mais uma vez, o que o Paulo passar pra gente nos treinamentos, a forma dele que ele goste, tem que acatar o mais rápido possível e colocar em prática nos jogos. Você vem com um contrato de três anos. Vai fazer história aqui no Maior de Minas? Sim, sim. Se Deus quiser, mais uma vez eu falo. Eu quero colocar meu nome na história do Cruzeiro. E nada melhor que com títulos, podendo colocar o nome realmente na história. Então, Brian, vamos agora pra um bate-bola rapidinho. Uma cor? Azul. Uma comida? Lasanha? Um sonho? Seleção brasileira. Alguém pra levar pra Ilha Deser? Minha esposa. Um time? Cruzeiro, claro. Então, agora, manda um recado pra Nação Celeste, que tá te assistindo em casa. Alô, Nação Celeste. Mais uma vez eu falo que tô aqui pra ajudar, vim representar essa camisa, fui muito bem recebido aqui e se Deus quiser poder colocar meu nome na história, dar alegria pra essa torcida enorme que é o Cruzeiro e tamo junto. É isso aí, tamo junto e até semana que vem, tchau. Por que que um bico chama um bico? Por que? Porque se fosse dois, treinava dois bico. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.